Quem te falou que eu ia correr atrás? Tentei uma vez, se não deu certo, nunca mais Quem te falou que eu ia correr atrás? Tentei uma vez, se não deu certo, nunca mais Segue tua vida, que eu sigo a minha, te deixei pra trás E se eu te chamar, é pra tu sentar e vazar Juro que não quero amor, não tem porque eu te amar Ela insistiu em ficar Foi me abandonar, agora quer voltar Vai conhecer a dor que me fez passar E se me ligar, não vou atender Tô no estúdio, aperto o rec, gravo a treca Pra provar que eu te esqueci Sabe, eu sumi, tirei um tempo pra mim Pra me afastar de gente que quer ver meu fim Não sei por que tu foi se apaixonar Me usou depois, acharam que eu vou voltar Tu não me engana, vejo o seu olhar Não vou voltar, não adianta chorar Eu sei que dói, então bebe um jack e sai Cá entre nós, cê tá de blefe, então vai E nos lençóis, sente o que faltavam de nós Mas segue em frente, esquece tudo e vai E se o beat dropar, tu vai descer devagar Juro que não quero amor, não vem se apaixonar Ela insistiu em ficar Foi me abandonar, agora quer voltar Me faz um favor, abre a porta e vá E se me ligar, não vou atender Tô no estúdio, aperto o rec, gravo a treca Pra provar que eu te esqueci Sabe, eu sumi, tirei um tempo pra mim Pra me afastar de gente que quer ver meu fim